Empresários cabo-verdianos defenderam alterações às leis laborais do país que incluam prazos e responsabilidade para a justiça. Este posicionamento veio na sequência de um caso em que um grupo hoteleiro processou o Estado por morosidade no setor. Nós vivemos num sistema onde todo mundo está em prazos e se não cumprir, perde. O presidente da Câmara de Comércio de Berlavento, Jorge Maurício, para o líder daquela associação empresarial que representa as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista, o prazo é um elemento determinante e decisivo e o fato de não existir condiciona totalmente as regras do jogo judicial em Cabo Verde. Para Jorge Maurício, a questão da morosidade da justiça não tem a ver com mais investimentos nos tribunais e em ter mais pessoas, mas sim é uma questão da disciplina, de definir regras, estabelecer prazos, ter mais responsabilidades e ter um sistema mais transparente. A reação surge na sequência de um processo midiático em que o grupo hoteleiro espanhol Rio pede uma indemnização de 6 mil contos ao Estado por a justiça demorar mais de sete anos e decidiu um caso que começou em 2013. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, também defendeu penalizações, mas diz que é um pouco cauteloso perguntando se os juízes têm todas as condições para trabalhar com mais rapidez e responder a mais processos. O responsável defendeu uma reforma da lei laboral em Cabo Verde que facilite a própria justiça, por entender que a morosidade deve ser vários mecanismos que o próprio setor cria para dar alguma segurança, mas que às vezes acaba por ser morosa. Recorde-se, em 2021, o Estado de Cabo Verde foi condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente a pagar uma indemnização de 9 mil contos a uma empresa sediada nessa ilha por morosidade da justiça. De acordo com relatórios sobre a situação da justiça, no ano judicial 2022-2023, havia 294 ações cíveis e administrativas contra o Estado nos tribunais, com pedido de ressarcimento de 4,9 mil milhões de escudos, menos 4% do que o valor pedido no ano anterior.